Queridos amigos, queridas amigas, que Deus seja conosco e que nos envolva na sua proteção. Meus cumprimentos a todos que estão aqui assistindo, em especial aos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, para a qual essa palestra está sendo encaminhada. O tema que iremos aqui desenvolver está fundamentado na obra No Mundo Maior, capítulo 11, capítulo especial sobre o qual eu vou aqui fazer algumas considerações antes para entrar especificamente, profundamente no tema do capítulo. O título que a própria fez, deu a esse capítulo, porque é o capítulo 11 da obra No Mundo Maior, o título se chama Guerra Silenciosa. Não é o título do capítulo, esse nome, Guerra Silenciosa. Mas, durante o capítulo, no discorrer do tema, há uma alusão, há uma referência, há uma guerra silenciosa. E, com muita sabedoria, com muita felicidade, o pessoal da direção do Irmã Sheila, o seu departamento doutrinário em especial, resolveu estruturar o título desse tema, Guerra Silenciosa, que, na verdade, é abordado durante o capítulo. O título do capítulo é outro, mas de maneira bem especial, de maneira bem sábia, bem acertada, foi escolhido esse título, Guerra Silenciosa, que é isso, e é sobre isso que o capítulo aborda, de uma maneira profunda, de uma maneira especial. Capítulo 11 da obra No Mundo Maior, obra que é uma parceria entre Chico Xavier e o espírito André Luiz, o capítulo 11 da obra No Mundo Maior tem algumas curiosidades que eu gostaria aqui de desenvolver primeiro, que eu gostaria aqui de abordar. Esse capítulo tem uma curiosidade muito interessante. Por quê? Porque, na década de 40, quando Chico estava começando a psicografar na obra No Mundo Maior, houve um momento em que Emmanuel, o seu guia espiritual, e isso foi relatado pelo próprio Chico, especialmente a Folha Espírita de São Paulo, e transcrito por Marlene Nobre, na época encarnada, ela transcreveu, e mais tarde saiu em outros veículos de comunicação, uma conversa, inclusive, que Chico teve com o doutor Hernando Guimarães Andrade, no Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, e essa conversa é muito especial, porque Chico falou que nesse período, estamos falando aqui da década de 40, do século XX, Chico estava começando a psicografar No Mundo Maior, e esse capítulo 11 da obra No Mundo Maior era um capítulo especial, que estava sendo muito elaborado, trabalhado por André Luiz, pelos benfeitores espirituais que compunham a equipe em volta da mediunidade de Chico, e, sobretudo, pela supervisão do próprio espírito Emmanuel. E, nesse período, Chico Xavier disse que, para preparar o psiquismo dele, a fim de psicografar esse capítulo de No Mundo Maior, ele foi retirado do corpo, em desdobramento, e foi encaminhado, foi enviado, com Emmanuel, é claro, conduzindo ele, a uma região do mundo espiritual inferior. E, quando ele chegou nesse astral inferior, ele viu uma verdadeira festa, uma espécie de festa de despedida, que se assemelhava a alguns festejos de carnaval aqui no mundo, aqui no Brasil, inclusive, porque a festa carnavalesca tinha carros alegóricos, tinha uma espécie de trios elétricos, as pessoas desfilando, os espíritos desfilando, mas Chico ficou chocado pelo espetáculo que aqueles espíritos estavam dando. Espíritos com formas íntimas alteradas, atrofiadas, avantajadas, deformadas, num verdadeiro baile orgíaco. Ele percebeu que os espíritos estavam todos com uma aparência de corpos nus, alguns simulando, por exemplo, para ironizar a pornografia, outros com aparência e formas infantis para fazer alusão e ironia à pedofilia, e outras expressões da sexualidade desordenada. Chico viu aquilo, ficou um pouco surpreso e um tanto chocado, e o interessante era o clima de alegria, de euforia, de balbúrdia, que deixou ele também um tanto desconcertado. E o espírito humano disse, sabe o que eles estão fazendo? Estão dando a festa de despedida. Eles sabem que vão reencarnar logo mais. Eles sabem, eles intuem, eles sabem que os bons espíritos, os espíritos superiores, estão programando a reencarnação deles. Vai haver uma espécie de limpeza psíquica nessa região do astral inferior. E eles têm noção, e é por essa razão, que eles estão dando uma festa de despedida. Estão dando uma festa de despedida nesse baile orgíaco. E naturalmente vão mergulhar na terra para diluir essas impressões pesadas, como eles não podem optar pela reencarnação deliberadamente, os bons espíritos escolhem por ele em reencarnações compulsórias. E Chico ficou naquela situação, vendo aquilo, voltou ao corpo e nunca se esqueceu dessa experiência. 20 e poucos anos depois, Chico fez uma viagem, uma viagem muito conhecida que ele fez, pela Europa e pelos Estados Unidos, acompanhado pelo doutor Valdo Vieira, que na época partilhava com ele a atividade médium única, fazia uma parceria com ele na psicografia de algumas obras de André Luiz, inclusive. Estamos falando aqui nas obras, o último de André Luiz, e algumas outras obras que Chico psicografou em parceria com Valdo Vieira. Algumas dessas obras, inclusive, eles psicografaram no exterior com essa viagem. Uma delas ficou célebre, se destaca, chamada Entre Irmãos de Outras Terras, onde eles psicografaram nesses países em parceria viajando juntos. E Chico disse que em uma cidade específica, ele não mencionou aonde, na Europa, em determinado momento, na rua, ele andando com o doutor Valdo Vieira, ele viu uma espécie de carro alegórico passando, estamos falando aqui de vinte e poucos anos depois, portanto, década de 60, movimentos contra a cultura, movimentos de liberação sexual, movimentos de contestação, de protesto em relação aos tabus, às repressões, e ele viu uma espécie de carro alegórico e as pessoas passando, algumas despidas, algumas orgias, à semelhança do que aconteceu em Woodstock e outros festivais, passou por ele, ele viu e lembrou-se, lembrou-se daquela experiência em sono, fora do corpo físico, há mais de vinte anos antes. Naquele momento, ele lembrou-se, Emmanuel apareceu e disse, são eles e estão querendo fazer na terra o que fizeram na erraticidade, no mundo espiritual. Estão aí, corporificando, manifestando, viabilizando no corpo físico, no campo físico, aquilo que eles viviam e cultivavam no mundo espiritual. Mas também estão tendo a chance de diluírem essas impressões pesadas, de no atrito com as experiências da reencarnação, no envelhecimento do corpo, na experiência da matéria, poderem sublimar os sentimentos, poderem se educar e os mais rebeldes, talvez, se comprometerem mais e voltarem em próximas encarnações, talvez, em situações mais limitadas, quiçá. E deu alguma explicação nesse sentido. Chico chamou aquela cidade que ele visitou fora do corpo, que era uma espécie de cidade ligada às práticas sexuais desorganizadas, às práticas sexuais excessivas e inadequadas, ele chamou de cidade estranha. Acho que foi essa a expressão que ele utilizou. E que, mais tarde, essa cidade estranha também é mencionada na obra Sexo e Obsessão, de psicografia de Divaldo Franco, médio Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Mas, a verdade é que foi essa a experiência de saída do corpo e de visita a essa cidade que, na década de 40, Chico vivenciou que Amanda estava levando ele para preparar o psiquismo dele para escrever o capítulo 11 da obra No Mundo Maior, capítulo intitulado Sexo. Ora, basta a gente entender o título desse capítulo para compreender como deveria ser inusitado e algo bastante estranho e não convencional para a época, um texto espírita, mediúnico, de espiritualidade, abordar a questão sexual. Era uma coisa bastante inusitada e, mais tarde, a gente vai ter uma obra chamada Vida e Sexo de Emmanuel, que também é psicografia de Chico, mas esse capítulo 11 de No Mundo Maior é emblemático. as informações e as elucidações que André Luiz traz, mesmo com o jargão elegante, com o discurso e as expressões bastante cuidadosas, sem abordar alguns assuntos de maneira direta, mas se você lê com atenção esse capítulo, tem um manancial de sabedoria, tem conteúdo ali, é muito importante, nas entrelinhas você consegue retirar muita coisa sábia e eu vou dar aqui uma outra informação curiosa que não se acha por aí, mas é uma informação que eu ouvi da boca do próprio Divaldo, ele falar isso publicamente, que Chico havia lhe contado que 40% desse capítulo, capítulo 11 de No Mundo Maior, Emmanuel retirou, suprimiu, por causa dos preconceitos da época, por causa dos tabus da época, então aquilo que a gente lê em No Mundo Maior, capítulo 11, No Mundo Maior, capítulo chamado Sexo, já é algo mais econômico, mais cuidadoso, mais sucinto, porque Amanda teve o cuidado de não chocar os preconceitos e os tabus da época. Bem, o capítulo 11 de No Mundo Maior fala de uma palestra de um instrutor, um instrutor no mundo espiritual superior, em determinada região que André Luiz vai para ela, se acomoda com outros tantos espíritos para ouvir a palestra, a palavra de alguns espíritos sábios, entre eles um espírito instrutor que aborda a temática sexual. André Luiz vai, inclusive com seu orientador, Calderaro, vai assistir a palavra sábia desse instrutor que toma a palavra e faz uma palestra sobre o tema. Todo o capítulo 11 é a palestra desse instrutor que discorre de maneira bastante profunda e André Luiz portanto reproduz para nós, para o nosso deleite a compreensão e as minudências, os esclarecimentos espirituais possíveis sobre sexo. Bem, por que o título da nossa palestra chama-se Guerra Silenciosa, muito sabiamente escolhido pela direção e pelo departamento doutrinário da Fraternidade Espírita Irmã Sheila? Porque na palestra do instrutor há um momento que ele aborda essa questão dizendo mais ou menos assim, André Luiz começa o capítulo ouvindo a palestra do instrutor se acomodando, etc, e o instrutor começa mais ou menos o discurso dizendo assim, que a humanidade padeceu e experimentou uma série de epidemias ao longo da história e ele cita, por exemplo, a peste negra, a peste bubônica ou peste de Justiniano que no século VI matou 50 milhões de pessoas na Eurásia, Europa e Ásia. E aí ele vai dizer, além dessa peste, houve outras pestes, tuberculose, a peste branca, várias outras epidemias, se a gente pensar no mal de Hansen, aí eu falo eu, ele não cita especificamente, mas ele vai dizendo que a humanidade passou por várias epidemias, né, e que essas epidemias dizimaram milhões de vidas, milhões de vidas, mas há uma epidemia silenciosa que dizima muito mais do que a peste negra, a peste bubônica, que dizima muito mais milhares de pessoas, e aí ele vai dizer, essa epidemia silenciosa destroça e causa catástrofe de extermínio igual ou mais do que muitas guerras, só que ela é uma guerra silenciosa. Ela é uma espécie de guerra de extermínio silenciosa. E aí André Luiz reproduz o discurso do mentor dizendo, para além dessa guerra silenciosa, há também uma loucura silenciosa. E o instrutor vai dizer que por detrás de muitas alienações psiquiátricas, de muitos transtornos de saúde mental, de muitas alterações psíquicas e desorganizações psicoemocionais que encaminham as criaturas não apenas para as terapias convencionais que nós conhecemos, mas no passado para os manicômios, para os hospícios, para os internamentos, mais tarde para o eletrochoque, para as medicações pesadas, e vai dizer André Luiz que muitas dessas situações, muitos desses quadros psicopatológicos, muitas dessas ocorrências psiquiátricas tem a gênese em um transtorno e um distúrbio que também é silencioso, que não faz barulho, que passa despercebido, inclusive por especialistas, por especialistas de saúde mental, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, pelos psicanalistas. Mas que epidemia, que loucura, ou que guerra silenciosa é essa que estamos falando? E o instrutor diz que está se referindo às inquietações e conflitos de caráter sexual. Vai dizer ele que as inquietações do sexo desorganiza e destrói mais vidas do que todas essas epidemias. que se assemelha a uma guerra de extermínio silenciosa e que também é um fator de loucura, fator silencioso que passa despercebido e que está por detrás de uma série de desagregações de natureza mental, de natureza psíquica, séria, de natureza na área da saúde mental. A verdade é que o sexo tem uma dimensão biológica, tem na sua gênese ou na sua função básica está atrelado ao instinto de reprodução da vida. A natureza nos dotou da função sexual, função essa que tem um aspecto biológico, um caráter biológico, cuja nascente, cuja origem, cujo nascedouro tem um aspecto biológico ou é de natureza biológica porque está arraigado, fundamentado no instinto de reprodução que faz com que impulsione os organismos animais especialmente nos períodos de cio para a aproximação e a fecundação a fim de que no milagre da fecundação se perpetue as diversas formas de vida. A verdade é que nos animais o sexo obedece a impulsos impulsos irracionais que a natureza adotou, elaborou e nos seres humanos herdeiros das experiências animais sim que herdamos as experiências anteriores na evolução que temos portanto esses atavismos mas que a mente humana elabora e coloca nessa função biológica os seus apelos as suas interpretações os seus sentidos e significados os seus apetites e fetiches tornando portanto a função sexual humana muito mais complexa do que no animal a ponto de a gente dizer conforme dizem os melhores especialistas na área que há no animal sexo mas não dá para dizer que há sexualidade entre os animais sexualidade é especificamente na espécie humana porque o sexo é a função biológica que impulsiona os organismos pela sensação na direção do prazer e esse prazer que os atrai permite também a fecundação e a reprodução da espécie a perpetuação portanto a procriação no entanto no ser humano há aspectos psicológicos há aspectos culturais há aspectos simbólicos há aspectos aqui que transcendem ao automatismo de caráter animal ao automatismo de natureza meramente biológica e nos seres humanos portanto o sexo tem uma riqueza que podemos chamar não apenas de sexo mas de sexualidade aspectos culturais importantes aspectos psíquicos muito importantes que faz com que os seres humanos transcendam a experiência meramente biológica do ponto de vista orgânico físico a mulher está estruturada pelos seus hormônios biologicamente falando biologicamente falando a mulher está estruturada e foi formada entre aspas para a fecundação e para a reprodução se olharmos apenas do ponto de vista orgânico do corpo do ponto de vista físico a mulher está preparada ali para ser mãe para a procriação para a fecundação dada a seus hormônios e seus organismos e o homem tudo isso eu estou falando em termos biológicos gerais por conta do automatismo das heranças animais o homem também fisicamente falando ele foi criado para fecundar e para disseminar digamos assim o seu padrão genético digamos numa linguagem mais animal o macho que fecunda as fêmeas para perpetuar o seu espermatozoide e portanto a sua herança a sua linhagem genética herdeiro portanto dessas experiências animais mas que no homem e quando eu falo homem humano homem e mulher a gente transcende a gente vai além do aspecto biológico é por essa razão por esses aspectos culturais e psicológicos é que o homem transcende a sua função orgânica e biológica homem e mulher é claro a ponto de ir muito mais além do que a função meramente física podendo ir além no sentido para cima ou no sentido para baixo o homem pelos seus aspectos psíquicos e subjetivos que vai além do corpo do automatismo do instinto porque elabora porque lógica porque raciocina porque fantasia a fantasia também é subproduto da razão humana ou é produto da razão humana tão estudada pela psicanálise e porque fantasia ele vai muito além dos aspectos automáticos e biológicos da reprodução animal e vai além tanto para um lado como para o outro tanto no sentido superior no sentido nobre da palavra como no sentido mais baixo a ponto de ir para além também dos animais porque é o ser humano que consegue de repente abdicar de uma função sexual por de repente expressões mais nobres ele consegue fazer renúncias do apelo sexual e ter controle inclusive dos impulsos que os animais não tem para direcionar esses impulsos para outras coisas como também ou pelo menos ter o controle momentâneo naquele momento tanto é que os homens os seres humanos não são que nem animais ele pode ter um desejo por exemplo no meio da rua mas ele não vai satisfazer aquele desejo não vai dar vazão daquele desejo no meio da rua ele tem controle ele consegue controlar os seus desejos e ficar apenas no terreno até da fantasia se for o caso mas por outro lado se os homens conseguem muito além dos animais nesse sentido da elaboração da sexualidade pode se rebaixar a muito além também dos animais ou muito aquém no sentido inferior dos animais pelas perversões pelos excessos que os animais também não tem de usar instrumentos sexuais por exemplo pra torturar o outro pra agredir o outro pra marcar o outro pra dilacerar o outro por exemplo e ter prazer por exemplo numa experiência de sadismo numa experiência de humilhação do outro onde há uma excitação sexual ou numa experiência por exemplo de crime sexual por exemplo a pedofilia e assim por diante que tem a ver com a mente que elabora tem a ver com mecanismos muito mais sofisticados que não dá pra ser entendido apenas no seu aspecto biológico portanto Freud o pai da psicanálise por essa razão entendeu e conseguiu compreender o papel da libido e diz ele conseguiu constatar isso para o horror da época que a libido desempenhava um papel ainda maior do que o mecanismo biológico o mecanismo sensorial a libido vai além do desejo especificamente da prática sexual mas a libido seria a energia psíquica e para Freud ele conseguiu perceber ou pelo menos ele entendeu dessa forma e teorizou dessa forma que o próprio psiquismo humano é sexual é sexuado como dizem os psicanalistas isso é o psiquismo humano na concepção freudiana tem uma dimensão sexual não é que o psiquismo produz uma libido ou produz desejo e a libido ou desejo ou sexo é uma criação do psiquismo não o próprio psiquismo tem uma natureza tem um caráter na opinião e na teoria freudiana tem um caráter sexual ele próprio é sexual o psiquismo daí na teoria freudiana a libido vai além do sexo a libido é uma energia energia que busca prazer daí a teoria de Freud do princípio do prazer essa ideia faz com que a sexualidade seja muito mais abrangente daí a ideia de que aqueles mecanismos do prazer que eu consumo seja cultural seja estético seja artístico seja acadêmico científico podem estar envolvidos aí em desejo sexual o desejo sexual não é apenas para fazer o sexo mas está motivando é uma espécie de energia é uma espécie de motivação interior ou é uma espécie de força de pulsão como diz Freud que movimenta as engrenagens da psique na opinião do célebre pai da psicanálise mesmo que não se concorde totalmente já que do ponto de vista dos espíritas e do espiritismo nós acreditamos que houve um exagero no sentido de considerar que todas as manifestações da psique procedem necessariamente de distúrbios sexuais para a teoria freudiana é todo conflito todo conflito psíquico emocional tem alguma raiz sexual mas ainda que a gente faça essas ponderações não podemos negar a genialidade de Freud de considerar a sexualidade muito mais abrangente do que apenas a prática sexual de entender que às vezes eu posso estar com uma função sexual manifestando manifestando ela mesmo quando eu estou reprimindo por exemplo porque para a concepção freudiana a ideia de que eu proíbo primeiro que só se proíbe algo que é possível ou que as pessoas fazem e a ideia de que eu proíbo gera digamos assim mais desejo para Freud mas não apenas isso aquele que proíbe o desejo alheio está confessando que tem desejos semelhantes essa era a ideia de Freud da ideia da repressão da repressão totalitária então a ideia de que a gente pode manifestar atitudes sexuais sem estar num contexto erótico sexual num contexto de libido num contexto de desejo por exemplo a perseguição dos outros a querer dar tomar posse dos outros querer controlar as pessoas isso pode ser um aspecto da sexualidade da pessoa porque no sexo há uma espécie de envolvimento no sentido de que os corpos tomam posse um do outro na intimidade sexual possível então o indivíduo pode não fazer o sexo mas está por exemplo canalizando essa função sexual de maneira a querer controlar os outros na vida comportamental na vida psicológica e aquilo pode ter um caráter sexual uma dimensão sexual é essa a ideia eu estou colocando aqui de maneira bem simples a coisa é mais profunda e complexa mas bem simples essa a ideia freudiana de que o sexo desempenha papel na nossa vida fora da cama fora da relação íntima do casal que o sexo está me influenciando me afetando dessa forma e isso nesse sentido tem uma certa razão e o instrutor na palestra do livro de André Luiz a palestra que André Luiz transcreve também dá certa razão a Freud nesse sentido não dá toda mas dá certa razão a Freud nesse sentido de que há uma influência da libido sobre as nossas vidas em nosso comportamento em nossas atitudes muito mais do que a gente imagina mas o espírito que fazia palestra para André Luiz e André Luiz descreve isso na obra No Mundo Maior destaca entre outras coisas a incompreensão do fenômeno sexual e essa incompreensão segundo ele é histórica está presente em quase todas as épocas da humanidade dificilmente o fenômeno sexual foi compreendido na grandeza e na seriedade que ele merece e André Luiz ou melhor o instrutor e André Luiz escreve diz que ele deveria ser considerado tão nobre o departamento sexual como a gente tem a nobreza de encarar o coração por exemplo que é o órgão que manifesta as suas funções ou o cérebro que não é o autor do pensamento mas é a máquina por meio do qual o pensamento se processa nesse mundo da mesma forma é a área genital a área pélvica a área sexual que é a área específica que a natureza elaborou com sabedoria e se elaborou com sabedoria nos deu como diz Allan Kardec não pode ter feito nada de ruim para nós a divindade então tem uma função tem uma razão de ser e que a gente deveria encarar com a nobreza que a gente encara por exemplo o cérebro o coração que são funções também órgãos e portanto tem dimensões orgânicas mas que toda dimensão orgânica tem também aspectos psíquicos a serem expressados a sexualidade também tem uma dimensão orgânica o sexo a genitália a região genital a região pélvica mas também a sua expressão e os seus correspondentes psíquicos que é isso que é a sexualidade a sexualidade são os correspondentes psíquicos do sexo o sexo dimensão biológica e a sexualidade pelo menos a gente está definindo assim cada autor também define da sua forma a bíblia por exemplo na história da incompreensão sexual estou aqui citando no sentido aqui da história porque a história é vasta de fenômenos sexuais e de incompreensão na sua história na sua tradição ao longo das épocas a bíblia por exemplo fala de judite mulher que aparece símbolo de sedução e de desvario por exemplo sexual a bíblia fala por exemplo de dalila que submetido aos interesses dos filisteus utilizou o seu trânsito sexual em favor da guerra em relação aos filisteus em favor dos filisteus a bíblia fala por exemplo de salomão o rei salomão que além das duas esposas tinha uma areia de mais de 700 mulheres além de mais tarde ele se encantar pela rainha de sabá por exemplo a famosa rainha de sabá na história que era sedutora e que gerava um fascínio pelos seus encantos de pele negra por parte do rei salomão que ficou encantado e seduzido por ela a bíblia fala de várias situações dessa natureza e do uso sexual às vezes como instrumento inclusive de poder mas a tradição histórica é muito mais muito longínqua muito além que vai que percorre a história e os evos para além da tradição bíblica por exemplo a gente tem por exemplo na história Cleópatra a rainha do Egito que seduzia os dois homens mais importantes do seu tempo Marco Antônio e Júlio César o segundo primeiro Júlio César e depois que ele morreu no segundo triunvirato que formou Marco Antônio foi seduzido por ela viajou ficou com ela e quando o exército de Marco Antônio perdeu a guerra contra o exército de Otávio Marco Antônio e ela optaram pelo suicídio vamos encontrar também no império romano na casa Júlia encontraremos por exemplo Agripina que utilizou das suas manifestações sexuais e do seu poder de sedução para conseguir no palácio romano a coroa de imperador mais tarde para o seu filho Domício Nero que mais tarde assassinou ela a própria mãe Calígula no império romano que produziu orgias na casa palaciana segundo a tradição que chegava a estimular e ele próprio viver sexo por exemplo com animais que era realizado na casa palaciana e tantos tantos outros tantas experiências narra a tradição que Cláudio imperador romano de mais tarde Cláudio chamado Cláudio depravado com a sua esposa Messalina nome que mais tarde ficou associado a uma mulher vulgar por exemplo quando se utilizava essa expressão de maneira pejorativa para dizer se a pessoa era uma prostituta uma mulher vulgar uma mulher dissoluta e dizia que ela é uma Messalina de uma maneira pejorativa e preconceituosa é claro mas Messalina por exemplo que era a esposa de Cláudio chegou a acertar negociar com ele o seguinte vamos fazer um dia em que eu me deito com os 10 homens mais atraentes mais vigorosos e mais viris do palácio e você se deita com as mulheres mais sedutoras mais atraentes mais sexualmente interessante do palácio e diz a tradição que depois de uma noite os dois uma noite de orgia e de intenso prazer no dia seguinte Cláudio que levantou-se mais cedo foi até ao seu quarto aos seus aposentos e balançou os ombros dela e perguntou e então satisfeita e ela respondeu não cansada não estava satisfeita estava cansado o que significa dizer que em boa parte das ocasiões o sexo de ocasião sem a contribuição dos sentimentos gera um cansaço sem satisfação ou seja o indivíduo está continua insatisfeito mas está cansado pela função física biológica pelo desgaste orgânico e assim por diante então nós vemos que esse sexo exaustivo esse sexo de ocasião gera esse cansaço Joana de Ângeles vai dizer em uma das suas obras sexo sem sentimento sem afeto é como beber água da praia quanto mais bebe mais sede tem porque a água é salgada então quanto mais se bebe mais sede tem e os espíritos costumam dizer isso o sexo de ocasião o sexo de casas de prostituição o sexo promíscuo de orgia de troca de casais de sexo grupal de swing de casa de massagem é um sexo que como não há o vínculo dos sentimentos quase sempre é um sexo que é participado por um espetáculo público de espíritos que se comprasem e que ali participam da experiência do casal e por isso o cansaço por isso as garotas ou os garotos de programa quando a gente vai ver a gente vê pessoas envelhecidas prematuramente na indústria por exemplo do entretenimento adulto chamado sexo pornográfico a gente vê por exemplo essas meninas que se tornam desinteressantes com 30 anos já são velhas porque não é o desgaste do hormônio é o desgaste psíquico do fluido vital por conta dessa experiência espiritual dantesca negativa da vampirização de espíritos os mais variados que participam diferentemente do casal que se ama do casal que se respeita não estou falando aqui de nenhum santo estou falando de pessoas que se respeitam que tem um certo nível de moralidade que certa conduta uma conduta moralmente equilibrada dentro dos limites esse casal quando se busca os espíritos bons respeitam a nossa privacidade e fazem defesas magnéticas no quarto do casal elaboram defesas psíquicas a ponto de impedir espíritos obsessores de entrar de participar do fenômeno e da vivência sexual ademais se eles forem programar um fenômeno reencarnatório não é durante o ato porque eles respeitam a nossa privacidade não é durante o ato sexual que eles levam o reencarnante quando o casal está fazendo sexo não eles esperam mais ou menos 20 minutos depois do fenômeno sexual quando quase sempre o casal adormece especialmente o homem adormece mas a mulher também adormece depois da prática sexual se envolvem se aquietam e naquele momento em que o espermatozoide está viajando pela trompa de falópio na direção do óvulo para fecundar eles levam o espírito reencarnante para ali acoplar no futuro embrião então isso é naturalmente uma experiência enriquecedora a verdade é que o fenômeno sexual recebeu ao longo dos anos uma incompreensão histórica como diz o instrutor André Luiz foi motivo de repressão e de escravização especialmente da mulher que foi submetida e escravizada muitas vezes pelo desejo pela selvageria pelo desvarios masculinos foi instrumento de flagícios e autopunições especialmente na tradição religiosa quando havia os autoflagelos autopunições a repressão sexual as experiências as mais variadas cujas monjas e monges especialmente monjas e freiras que achatavam o busto que achatavam os quadris que tentavam de alguma forma violenta achatar as formas sexuais e as formas sensuais para ficarem com corpos quadrangulares ou quadrados a fim de não serem ou não parecerem ou não terem formas físicas atraentes são também incompreensões por outro lado estamos aqui num lado da libertinagem do excesso de toda sorte que gerou cansaço e insatisfação e do outro lado essa repressão incompatível com a condição humana com o aspecto biológico já que apesar de serem psicológicos temos também um corpo animal que tem os seus apelos os seus impulsos daí as fantasmas fantasias nem sempre depende mas nem sempre as fantasias são necessariamente inadequadas mas faz parte também dos apelos do corpo animal do corpo de carne das necessidades que a mente humana elabora de acordo com seu nível de consciência o seu nível de maturidade então os flagícios as autopunições a era vitoriana com os fenômenos de repressão sexual e de somatização no corpo foi isso que Freud percebeu e por isso Freud se rebelou tanto contra as religiões e a repressão sexual porque as histerias o famoso transtorno da histeria era muito comum o quadro histeria aparecer na época ali do século XIX da era vitoriana a moral vitoriana de repressão onde quase sempre as mulheres eram mais reprimidas nesse sentido depois dessa cultura a gente praticamente viu segundo os psicanalistas atuais o fenômeno da histeria praticamente desaparecer ou melhor dizendo aparecer de uma outra forma com outras manifestações especialmente em mulheres mas não naqueles moldes de castração e de repressão do século XIX e apareceu de outras maneiras não aparece mais ou não aparece ou se aparece não aparece mais daquela mesma forma com aqueles fenômenos onde as mulheres somatizavam tanta coisa eram dores e eram sensações corporais eram conversão neurose de conversão como diz a psicanálise que é também um dos efeitos colaterais do sexo mal utilizado mal governado mal gerenciado a repressão o recalque e esse recalque pode gerar também outras manifestações acredita Alfredo Adler discípulo de Freud que mais tarde discordou em parte do totalitarismo sexual da libido Adler que vai dizer que a libido não tem apenas um mecanismo de desejo mas também um mecanismo de poder que aquilo que Freud chamava de libido do desejo Adler vai dizer que se manifesta em desejo de poder e vai estabelecer a sua psicologia do poder a psicologia individual a psicologia que diz que para além do desejo freudiano também há um desejo do poder e o que predomina desejo de poder é que Freud chamava de libido e Adler vai dizer que nessas manifestações quase sempre o sexo está associado ao instinto do poder e não o instinto do prazer essa era a divergência de Adler de maneira bem simplificada me desculpem se estiver algum psicanalista ou psicólogo me assistindo eu sei que eu estou simplificando demais a teoria mais complexa mas estou falando para um público geral Adler vai dizer que o sexo está associado ao poder em vez do prazer na visão freudiana acredita-se segundo essa visão essa teoria essa visão psicológica que alguns mecanismos de guerra e de destruição de vidas de extermínio tenha por detrás fenômenos sexuais conflitivos fenômenos de conflito acredita-se por exemplo um autor escreveu sobre isso baseado na psicologia de Adler que Adolf Hitler por exemplo desencadeou aquela guerra aquela destruição em massa para compensar a sua fragilidade e a sua incapacidade de certa forma nessa área sexual porque há uma tese uma especulação de que ele teria certa impotência sexual e da impotência sexual a compensação para a potência na destruição das vidas um dos mecanismos possíveis segundo o próprio Alfred Ladler eu transfiro aquela incapacidade sexual através do instinto do poder na violência e na destruição ou no controle de outras vidas e é por isso que quase que muitas vezes pode haver fenômenos sexuais por detrás de totalitarismos de políticas arbitrárias ao longo da história da humanidade Allan Kardec não deixou de perceber de examinar e de avaliar de estudar esse fenômeno sexual de maneira muito sábia em o livro dos espíritos na questão 200 Allan Kardec pergunta os espíritos têm sexos note a sabedoria de Allan Kardec durante muitos anos eu li essa pergunta e entendi de maneira parcial essa pergunta os espíritos têm sexos ele responde os espíritos têm sexos no plural e não os espíritos têm sexo a princípio eu achava o seguinte que a pergunta por causa da resposta por causa muito mais da resposta estava falando em relacionamento sexual os espíritos têm prática sexual mas depois quando eu percebi graças a um texto primoroso de Deolindo Amorim que ele escreveu sobre o assunto que Kardec falou os espíritos têm sexos no plural eu comecei a perceber avaliar que Kardec estava perguntando e aí entendi que estava perguntando sexos no sentido de genitália ou seja os espíritos têm sexos no sentido de genitália no sentido de aparelho sexual e depois eu comecei a pensar que os espíritos têm sexos pode também ter a ver com sexos no sentido de gênero masculino ou feminino e depois depois recentemente eu concluí que essa pergunta na verdade contempla os três itens o poder de economia de Allan Kardec essa pergunta abrange os três itens tanto prática sexual como aparelho biológico anatômico sexual genitália como gênero sexual gênero biológico masculino ou feminino a pergunta na verdade alcança os três níveis sabe por que eu percebi isso? por causa da resposta dos espíritos olha o que os espíritos respondem os espíritos têm sexos as entidades respondem não conforme o entendês porque os sexos dependem do organismo entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos olha só que sabedoria olha só então não conforme o entendês não conforme o entendês eles não têm aparelho sexual conforme o entendês porque os espíritos sem o corpo não têm os hormônios não têm reprodução não têm procriação no mundo espiritual então se não tem hormônios etc também não tem prática sexual conforme nós entendemos não conforme o entendês então não tem prática sexual porque não tem aparelhagem sexual já que depende do organismo os sexos aparelhagem sexual e os sexos relação sexual depende do organismo então não conforme o entendês e os gêneros também entre eles há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos olha só está falando sobre a prática sexual entre eles no mundo espiritual não há prática conforme o entendês mas há simpatia e amor baseados na identidade dos sentimentos então os espíritos responderam tanto da parte do organismo organismo aqui genitália etc e também gênero depende do organismo não tem conforme o entendês porque depende do organismo no mundo físico e também respondeu que entre eles a simpatia e afeto baseado na identidade dos sentimentos respondeu portanto tanto com relação a prática sexual como com relação ao organismo físico e aí Allan Kardec na sua sabedoria vai voltar ao assunto no item 201 e pergunta o espírito que animou o corpo de um homem pode numa futura reencarnação animar o corpo de uma mulher e vice-versa e as entidades respondem sim sem sombra de dúvida porque são os mesmos espíritos que reencarnam no corpo de um homem e que reencarnam em corpos de mulheres e Kardec na próxima pergunta encerra o assunto perguntando o que é que o espírito prefere ao reencarnar reencarnar no corpo de homem ou no corpo de mulher e os espíritos respondem isso pouco importa depende do tipo de tarefa e de missão que ele vai desempenhar na terra e Kardec coloca uma nota de rodapé dizendo que o organismo desempenha um papel no aprimoramento do espírito no corpo durante a vida corporal e a experiência no corpo masculino desenvolve determinadas habilidades e determinados repertórios e a experiência no corpo feminino desenvolve outras habilidades e outros repertórios e ele conclui dizendo se o homem só reencarnasse como o homem só saberia o que os homens sabem olha a sabedoria de Allan Kardec em abordar assuntos que hoje na psicologia e na psicanálise fala do feminino e do masculino dentro de cada um sem saber o porquê e o porquê estava nos processos aí de reencarnação porquê o que os espíritos estão dizendo para Allan Kardec mais tarde Joana de Ângeles Emmanuel e outros elucidam é que o espírito reencarna 10, 20, 30 vezes em um corpo é claro que o espírito pode reencarnar em outro corpo mas reencarnando 10, 20 vezes no corpo masculino os hormônios masculinos dão ao espírito porque ele está em contato com os hormônios masculinos e com experiência masculina o hormônio em maior dosagem da testosterona por exemplo que é o hormônio da sexualidade é o hormônio da libido que também existe nas mulheres mas em menor dose é o hormônio da agressividade também da iniciativa da proatividade não que as mulheres também não tenham estamos falando aqui de características e de predominância e as exceções confirmam a regra dão ao espírito essas características se ele reencarna 30, 40 vezes nessa mesma polaridade é claro que ele adquire ele internaliza aquele repertório de experiências se ele reencarna 30, 40 vezes num corpo feminino ele também adquire e desenvolve o repertório de experiências da experiência feminina por causa dos hormônios das características do hormônio da maternidade os hormônios femininos a delicadeza da mulher a forma da mulher se organizar e perceber o mundo as percepções femininas e aí é claro que o espírito reencarnando no sexo reencarnando no outro ele vai adquirindo ambas as sabedorias ambas as polaridades o espírito evoluído portanto ele sintetiza ambas as situações a delicadeza feminina a iniciativa masculina e assim por diante então essas polaridades polaridades que a psicanálise fala tão bem a psicanálise vai dizer que masculino e feminino não tem a ver com questão do corpo do gênero mas tem a ver com atitudes com posturas e aqui me permita fazer uma digressão aqui só pra todos entenderem o que a psicanálise pensa sobre isso a psicanálise pensa que há padrões os estereótipos pela tradição mais associados ao feminino e mais associados ao masculino e o homem com determinadas atitudes pode estar sendo mais feminino ou mais masculino a mulher com determinadas atitudes pode ser mais masculino ou mais feminino o que é que é da ordem do feminino no sentido aqui tradicional no sentido genérico da palavra o que é que é da ordem do feminino do feminino é da ordem pense aqui na prática sexual na prática sexual a mulher é a que acolhe pense no envolvimento de uma relação amorosa a dois então pense por exemplo na coabitação sexual na experiência da penetração sexual por exemplo então a mulher é que é penetrada a mulher que acolhe a mulher que é invadida entre aspas o útero a sexualidade da mulher mais interna nesse sentido então ela é que recebe digamos assim sexualmente falando eu tô tentando reproduzir o que a psicanálise diz então quando alguém é mais acolhedor é mais passivo é mais amoroso é mais receptivo é mais de escutar tá sendo feminino por exemplo eu na minha profissão na atividade por exemplo de psicoterapia quando eu recebo o paciente quando eu acolho o paciente quando eu escuto o paciente é como se eu estivesse sendo feminino como não eu estou sendo feminino e é como se o paciente estivesse ali sendo acolhido por mim portanto é numa metáfora da relação sexual ali a penetração ou seja né quando alguém fala está penetrando o outro no diálogo na conversa já o masculino é iniciativa porque tem a ver com penetração também prática sexual é iniciativa o invadir o ter proatividade o desbravar tem a ver com isso então o homem pode ser feminino em alguns momentos pode ser masculino em outros momentos a mulher pode ser feminina em alguns momentos tem muito mais a ver com atitudes do que necessariamente com gêneros ainda que há uma predominância em uns mais do que outros mas a psicanálise não sabe entender o porquê disso o espiritismo vai explicar vai dizer que o sexo é um departamento do espírito que se manifesta através do corpo que o corpo reveste de hormônios e de células para se expressar então as minhas qualidades masculinas e femininas André Luiz vai chamar qualidades passivas e qualidades ativas passivas aqui não tem nada de pejorativo pelo contrário quem leu a obra de André Luiz sabe disso qualidades ativas ou seja mais pra fora mas como acontece por exemplo na excitação masculina mas pra fora do ponto de vista do anatômico sexual e qualidades passivas que acolhe que recebe etc então essas qualidades estão no espírito qualidades mais ativas qualidades mais passivas o sexo como eu funciono sexualmente tem a ver com o produto das minhas encarnações passadas até agora que se manifesta através da minha forma de funcionar sexualmente seja na fantasia seja no desejo seja aquilo que eu gosto aquilo que eu não gosto as minhas preferências seja se eu sou mais carnal ou menos carnal ou mais denso ou não tem a ver com essa experiência evolutiva porque o sexo é um departamento do espírito André Luiz escrevendo a palestra do instrutor vai dizer o instrutor diz assim a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro mas na alma em sua sublime organização é isso que ele está dizendo e mais adiante ele diz uma coisa importantíssima que é um dos pontos altos desse capítulo ele vai dizer que a inquietação sexual é um dos fenômenos menos compreendidos e quase sempre tratado de maneira inadequada maltratados nesse sentido maltratado no sentido de tratado de maneira inadequada a inquietação sexual diz o espírito André Luiz é um fenômeno muito importante que é na verdade trocando em miúdos ele diz isso de outra forma é um instrumento da evolução do espírito o espírito vivenciando as suas inquietações sexuais está na verdade sendo trabalhado para graus mais sublimes e mais aprimorados da sua evolução o instrutor chega a dizer o seguinte o êxtase do santo um dia foi um mero impulso o êxtase do santo foi um dia mero impulso da mesma forma que a caverna diz ele um dia se transformou em civilização a palafita se transformou em lá o grupo o clã em comunidades primitivas se transformou na família no núcleo de família tudo isso foi sendo elaborado ao longo dos anos e diz o instrutor porque o impulso sexual foi sendo elaborado foi sendo trabalhado ao longo dessa dinâmica evolutiva porque o impulso sexual também evolui essa é a ideia o impulso sexual também evolui o impulso sexual é uma forma de afeto só que um afeto primitivo quando eu falo primitivo é quando só eu tenho isso se eu só tenho um desejo por alguém é uma forma de afeto mas é um afeto bem primitivo tanto é que às vezes algumas relações sexuais começam meramente sexual pelo desejo e às vezes forma-se um vínculo forma-se um envolvimento e dali para uma relação meramente erótica desenvolve-se também os sentimentos o apego o vínculo o compartilhar e uma relação que era meramente sexual vai gerando portanto uma vinculação de sentimentos e portanto um companheirismo mas o espírito vai dizer isso quer dizer que a gente está exigindo dos encarnados uma santificação compulsória o instrutor fala isso para o público e ele próprio responde dizendo não de maneira nenhuma a natureza não dá saltos a velha frase ele diz a natureza não dá saltos porque não podemos esperar que um otentote um homem primitivo um homem hominídeo um primata possa de uma hora para outra se transformar num santo de um dia para a noite não o trabalho é lento de evolução não precisamos disso repressão sexual é um erro disse ele porque a repressão sexual torna a pessoa revoltada e a liberação sexual excessiva gera uma pessoa cínica uma pessoa debochada nem o estímulo à liberação libertina que gera uma pessoa debochada nem a repressão violenta que gera uma pessoa revoltada que foi os erros ao longo dos tempos uma repressão sexual castradora erro que gerou neuroses gerou pessoas atormentadas pessoas que não praticavam sexo mas eram profundamente depravadas mentalmente que às vezes iam para a igreja iam para a religião sem vocação religiosa e é claro que aconteciam os escândalos sexuais nas instituições religiosas acabavam resvalando esses escândalos ou então em vez de praticar sexo ficava atormentando os outros inclusive impondo os outros condutas de castidade porque ele era insatisfeito e queria que ninguém dos fiéis do rebanho for satisfeito também e por outro lado a liberação excessiva sexual que foi a princípio a solução freudiana liberar por um lado liberou as pessoas do tabu da repressão mas não resolveu porque as pessoas foram para um excesso de libertinagem um excesso que gerou cansaço como nós dissemos insatisfação e não resolveu como não resolveu até hoje o sexo exposto acessível gerou inclusive o desinteresse sexual olha só em vez da ideia do prazer como se achava na mentalidade freudiana do século XIX na liberação sexual então o prazer e as pessoas iam curtir iam ficar agora divertidas liberadas relaxadas das tensões não acessibilidade demais desinteresse também e a gente vê aí a falta de interesse hoje inclusive de homens para mulheres e mulheres para homens e vice-versa porque quando está muito exposto também quando está muito ofertado dizem os psicanalistas quando está muito ofertado também eu acabo me desinteressando e acabo as pessoas e as relações virando também moeda de troca virando também mercadoria sexual com todo respeito que merece nenhuma crítica aqui na nossa parte porque também não estou fazendo uma crítica achando que era bom os tempos lá de trás das morais repressoras das pessoas que não conseguiram que não poderiam também ter a sua vida os seus desejos ter as suas relações que ficavam esperando ou uma conjuntura mas é claro que é um preço a pagar por todas essas transformações dizem os psicanalistas as transformações da acessibilidade agora e que parece diminuir o desejo daí a proibição do sexo gera mais desejo proibição no sentido castradora violenta Emana vai dizer em uma outra obra nada de proibição mas controle e educação direcionamento e certa vez o doutor Elias Barbosa se não me falo a memória foi o doutor Elias Barbosa perguntou a Chico se não seria interessante questionar Emana se não seria interessante colocar nas casas espíritas cursos de educação sexual fazer cursos de educação sexual e que não apenas na casa espírita mas que no mundo deveria haver cursos de educação sexual aulas de educação sexual e Chico respondeu é meu filho Emana está aqui do lado só que ele está perguntando quem é que vai ser o professor quem serão os professores desse curso quem serão os professores olha a missão de Emana em uma pergunta ou seja estava perguntando quem é no mundo que tem autoridade para ser professor em matéria de sexualidade que tem autoridade para ensinar sexualidade ou sexo ou sexo que seria o ideal ou o correto ou o melhor ou mais saudável como é isso além de ser polêmico esse assunto ser controvertido quem teria essa condição a verdade é que a compreensão do fenômeno sexual ainda é muito incipiente eu até diria que mesmo as ciências psicológicas estão ainda engatinhando para compreender toda a profundidade do fenômeno sexual e foi por isso que Emanuel na obra Vida e Sexo já no final da obra Vida e Sexo ele tem um texto que eu acho primoroso Emanuel vai dizer mais ou menos assim que quando Jesus quis ensinar quis ensinar a sublime lição imortal do atire a primeira pedra aquele que não estivesse em pecado nenhum sem erro nenhum quando Jesus quis ensinar essa lição sublime de compreensão e de tolerância de compreensão e de entendimento fraternal e de não julgamento Jesus poderia escolher vários episódios que ele vivia ali que ele vivenciava ali com os discípulos e com as pessoas com as quais ele entrava em contato mas Jesus escolheu diz Emanuel o episódio da mulher adúltera para ensinar o não julgar ensinar o não condenar e Emanuel vai dizer não foi à toa essa escolha de Jesus Jesus escolheu um drama da vida íntima da vida privada da vida sexual para fazer esse ensinamento ele estava de acordo com o adutério da mulher adúltera é claro que não mas diz Emanuel o que Jesus queria dizer é que aquela mulher era a humanidade toda que aquela mulher que havia caído que havia se equivocado representa toda a humanidade era isso que Jesus queria dizer nessa lição e ele conclui dizendo porque nenhum espírito na terra está lá em vida e sexo se quiser depois confirme nenhum espírito na terra nenhum espírito que esteja encarnado no planeta portanto nenhum meus amigos nenhum na terra que não tenha equívocos nessa área equívocos graves nessa área ao longo das reencarnações e a Amanda até fala bonito ao longo do cardume das existências ao longo do cardume das reencarnações e o instrutor no final da sua palestra dá certa razão a Freud como eu já disse ele chama atenção dizendo que ciúme que agressividade que insatisfação que timidez podem estar associados a conflitos sexuais a recalques sexuais ele fala isso então que é necessário observar isso porque pode estar associado às vezes é uma pessoa muito tímida pode ser um conflito sexual uma pessoa muito agressiva também então certa razão a Freud ele dá certo valor a teoria freudiana ele está dando dizendo que Freud estava parcialmente certo mas ele vai dizer também que Adler ele não cita o nome de Adler mas ele diz que certa razão a Adler certa dose de razão a Adler também tem quando ele vai falar que o sexo também está associado ao poder que a manifestação sexual muitas vezes se manifesta em forma de poder e não de desejo de prazer de posse de dominação de outras vidas e aí a gente pode parar para examinar aqui os crimes passionais quantos crimes passionais que tem dramas domésticos dramas familiares dramas conjugais feminicídio que tem raízes em fenômenos sexuais mal governados mal equilibrados porque se manifesta também como instinto de poder eu sempre acho curioso por exemplo o homem que é abandonado o homem que é traído o homem que é preterido o homem que vivencia a separação existe do ponto de vista da psicanálise freudiana existe uma mensagem que a mulher dá o homem nesse sentido que é a respeito da sua potência sexual da sua virilidade segundo os psicanalistas então é como se se a mulher escolhesse outra pessoa o trair se eu escolhesse ou separasse escolhesse outra pessoa não quisesse mais estivesse de alguma forma o acusando de falta de potência de virilidade no caso da separação por parte do masculino a agressão ou a mensagem que é encaminhada a mulher é de outra madureza é como se a mulher como se a mulher não se sentisse boa por um todo como pessoa como companheira porque a mulher é mais integrada tudo então ela se sente como um todo ruim claro a mulher que sofre na separação nem toda mulher que passa por nossa separação sofre dessa forma mas a mulher que sofre é que se sente ferida sentida então por isso que os psicanalistas costumam dizer o seguinte que na separação o homem quase sempre não tolera e mata e a mulher se mata porque a mulher se acha ruim como um todo então toda ela é ruim o homem acha-se agredido na sua potência sexual e vai lá é sempre curioso e é um fenômeno muito raro acontecer com mulheres acontece com homens o que eu vou descrever que é o seguinte há uma separação muito raramente uma mulher depois que se separa vai atrás do homem pra matar o homem pra matar isso isso normalmente não existe né genericamente falando a mulher vai querer saber quem é com quem ele está se já arranjou outra vai ficar futucando hoje em dia no instagram no facebook pra ver se encontra alguma coisa mas o homem quando sabe que ela está com outra com outra pessoa às vezes 10 20 anos depois isso é interessante ele vai lá e mata ela então o homem tem uma dificuldade nesse sentido de lidar com o desejo feminino e reage de uma forma mais violenta e a mulher quase sempre implode mais isso genericamente falando é uma leitura da psicanálise mas explica um pouco essa psicologia do poder do poder e o instrutor dá certa razão a Carl Gustav Jung quando fala que o sexo tem heranças primitivas arquetípicas heranças atávicas aí a gente pode apelar para a ideia que Allan Kardec também coloca a predominância da natureza animal a uma herança animal nossa evolutiva que a gente herdou de experiências evolutivas passadas Jung fala sobre essas heranças arquetípicas padrões arquetípicos que se reproduzem ao longo da civilização então eu muitas vezes me comporto de uma forma como o homem primitivo se comportava porque isso é transmitido pelo inconsciente coletivo esses arquétipos e assim por diante e o sexo tem a ver com o instrumento de criatividade até de sublimação Jung fala sobre essa proposta criativa curativa do sexo como sublimadora e o instrutor vai falar que isso também é verdade dá certa razão a Jung mas ele vai dizer que faltou a todos todos os psicólogos os teóricos do comportamento a noção de reencarnação vai dizer esse instrutor que faltou o reencarnacionismo eu achei interessante essa expressão reencarnacionismo que é a ideia da reencarnação mas numa dinâmica evolucionista evolutiva a ideia da evolução da sexualidade aliás evolução do espírito e por extensão também como espírito evolui tudo evolui em a natureza como dizem os espíritos e aí André Luiz vai dizer na boca do instrutor a fera que lambe o filho é a futura mãe que carrega o bebê nos braços o leão que se coloca à frente do hábitat é o futuro pai de família que busca a sobrevivência e a proteção da sua prole e da sua família então são esses instintos que vão sendo modificados que vão sendo alterados que vão sendo transformados que vão sendo melhor elaborados então tudo isso tem a ver com essa evolução do instinto que mais tarde se torna sentimento superior não é que o instinto ou desejo ou apelo sexual tem que ser dizimado tem que ser explodido para desenvolver outra coisa não o sentimento superior se desenvolve a partir dos instintos o que significa dizer que as nossas asas angelicais são geradas a partir dos demônios internos que nós trazemos porque tudo segue um espírito de sequência na natureza tudo segue um espírito aí de sequência de encadeamento e as almas evoluídas não são almas insensíveis diz Emmanuel e André Luiz também reproduz isso no discurso do instrutor as almas evoluídas não são insensíveis porque se fossem insensíveis inclusive no corpo é porque teria algum problema algum bloqueio alguma frigidez alguma impotência alguma anestesia como são almas muito sensíveis é claro que no corpo biológico que tem os seus impulsos porque é um corpo normal tem os seus hormônios tem os seus desejos esse corpo biológico tem os seus apelos essas almas são sensíveis também são mais sensíveis ainda mas é claro que os apelos nela não chegam e não se manifestam de uma forma asselvajada de uma forma incontrolável de uma forma compulsiva como acontece com as criaturas humanas de uma forma geral mas se você for olhar você vai ver um Gandhi que tinha muita virilidade muita potência sexual segundo as suas biografias que chegou essa é uma prática cultural lá não quer dizer que seja uma coisa que a gente vai aplicar aqui mas chegou na sua época a tentar dominar o impulso sexual com todas as forças fazer meditação etc e fazer exercícios ele chegava como era comum na comunidade hinduísta havia o Ashram os Ashrams masculinos femininos e ele chegava a se despir e a deitar despido junto com as meninas no Ashram feminino ali próximo para exercitar o domínio sobre a libido sobre as suas fantasias sobre seus impulsos eu brinquei com um amigo dizendo que essa técnica de Gandhi é bom que fique lá na Índia e que não venha aqui no Brasil porque senão não vai dar muito certo mas enfim esses impulsos ele tentava controlar dessa forma Francisco de Assis Francisco de Assis chegava a aplicar silícios a se atirar no roseiral de espinhos por conta do impulso sexual no início da sua vida Francisco embora fosse espírito elevado e evoluído teve uma iniciação sexual perturbadora até que conseguiu canalizar essas forças sexuais da alma como diz o psiquiatra Jorge André na direção do êxtase do santo do impulso superior e conseguiu direcionar essas potências que ele tinha muito sensível que era na abnegação na dedicação a outras vidas no amparo fraternal e no amor que o instrutor vai dizer que o amor é o grande regulador o amor é o grande regulador e o grande orientador do sexo quando eu coloco o amor nas manifestações sexuais as coisas melhoram não quer dizer que a pessoa vire santa mas o amor equilibra as relações sexuais o que é que acontece num casal por exemplo que se ama e que tem filhos por exemplo a relação com os filhos vai abrandando também o fenômeno sexual o impulso sexual porque a convivência em família de alguma forma transforma aquele casal de jovens apaixonados que queriam sexo o tempo todo que no início da paixão era aquela coisa como é comum nos casais jovens e agora aquele desejo aquela afetividade é agora multiplicado para os filhos a convivência com criança olha só como vai abrandando e a própria experiência de convivência 2 vai diminuindo o impulso sexual de outrora e vai transformando aquelas manifestações eróticas em também carinho não só carícia mas carinho isso é sublimação quando a gente fala em sublimação sexual a gente já pensa na pessoa celibatária na pessoa sem prática sexual essa é uma forma de sublimação sexual mas o casal que se ama e que tem uma prática sexual regular e que vai sublimando não apenas numa relação só erotizadora só erótica só sensualista mas que também dá as mãos anda de mãos dadas dá o abraço dá o beijo dá o carinho tá sublimando aquela relação que não é só genital pode até ter começado mais sexual e depois com a convivência vai sublimando então o amor regula o amor regula inclusive o impulso sexual o amor de maneira geral o amor sempre colocado e é isso que o instrutor tá dizendo vai administrando o fenômeno sexual colocar o sexo no lugar que ele merece e o amor no lugar que ele merece sexo sim mas amor também e se o amor conseguir dirigir o sexo o sexo vai ser sempre canalizado de maneira tranquila porque o sexo é uma potência precisa ser canalizado seja canalizado pela prática sexual seja pela fé tudo aí o amor fraternal o amor espiritual o amor cristão o amor o amor espiritualizado o amor fraternal mesmo é esse amor que vai trabalhando o fenômeno sexual seja tendo prática sexual regular seja não tendo o amor é esse condimento é esse elemento que vai trabalhando que vai canalizando essas potências para manifestações cada vez mais expressivas porque essa é a meta essa é a meta do espírito quando eu vejo Paulo por exemplo apóstolo escrever uma das suas epístolas sobre o espinho que ele tinha cravado nas carnes da alma já se teorizou muito sobre esse espinho já se escreveu obras sobre esse espinho há uma obra de Newton Boechat um grande intelectual do movimento espírita do passado que escreveu chamado o espinho há várias obras sobre isso o próprio Emmanuel diz que esse espinho é um enigma que Paulo não revelou que era então a gente não sabe que espinho era esse a gente pode teorizar seria o remorso de ter apedrejado os cristãos primitivos inicialmente perseguido seria um orgulho que ele tinha um espinho orgulho de vez em quando manifestava mas lendo Joana de Ângeles vendo Divaldo comentar sobre essa questão e vendo alguns outros autores especialmente Joana de Ângeles falar sobre esse espinho eu chego à conclusão pessoal minha que esse espinho de Paulo tinha a ver com a sua grande masculinidade com a sua grande virilidade que ele tinha dificuldade de controlar tanto é que o espinho é uma coisa que incomoda não é uma coisa que mata necessariamente mas o espinho que fica ali pinicando digamos assim espinho talvez seja uma metáfora muito interessante uma imagem muito interessante para dar a ideia da inquietação sexual da inquietação sexual então esse espinho na minha forma de entender era o fenômeno da inquietação sexual de Paulo que ele tinha muita virilidade ele era muito viril e ele tinha dificuldade para isso e claro que teve muito exigiu muito dele para ele canalizar essas forças sexuais já que ele ficou solteiro a noiva morreu ele teve que canalizar para expressão da sua tarefa cristã na potência da voz na dedicação a outras vidas e assim por diante então amigos como diz esse instrutor tudo na vida e na natureza é sexo porque sexo tem a ver com comunhão com conexão do êxtase do santo que está tendo êxtase a semelhança de uma expressão orgásmica só que de maneira espiritualizada até a semente que fecunda semente fecunda semente portanto elemento masculino que fecunda a terra para produzir mais tarde a planta estamos diante de um fenômeno também sexual o lavrador que mete a enxada na terra e abre para a fecundação da semente também está realizando um fenômeno sexual e assim por diante porque tudo na natureza são conexões das qualidades ativas e passivas como diz André Luiz nessa mesma obra e em outras obras portanto o sexo tem o seu departamento sublime é um departamento do espírito que se manifesta no corpo não apenas para relações fortuitas mas também para criatividade para evolução do espírito inclusive por essas inquietações que fazem o espírito crescer na busca na direção da sua paz mas também tem também o fenômeno de ser educado e de ser transformado e de ser ampliado na sua sensibilidade pelo amor que regula o sexo o amor regula o sexo regula as relações coloca o sexo no seu lugar e o amor também e possibilita exercer e usar a função sexual como ela merece em momentos próprios em momentos adequados porque é moralizada pelo amor é uma represa que pode explodir as barragens e gerar muito desastre ou pode canalizar gerando água gerando vida e gerando enriquecimento para outras vidas e tantas vidas é isso meus amigos espero que tenham gostado muito obrigado muita paz